Música 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 Valeu, Caíque Valeu, valeu. Locutor de rodeios. Xandai do Sul. Locutor de rodeios. Xandai do Sul. Música bonita, né? Gilberto Marcos. Vamos mais uma. Vai lá. Chega o aço aí. Fica bom. Capa da revista. 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 Música Vem lá, viu? Logo de suédo, sempre que eu andava Ô cama de gato, você caprichou com os dois? Opa, os dois são os melhores Caprichei É um dos melhores, mas não é É um dos melhores Música 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 Mais uma vez O cover De Zé Rico De bom sucesso Paraná E seu amigo Agora nós vamos bater uma chapa Só filmagem mesmo Eu já abracei Outro ponto Canção no seu Também quero encher Outra moça Levanto a sua Quis esperado a pensar Em você desistir Eu saio em busca de oito Dizendo o ar Though de bom E não me ligar E a realidade Nós tolmamos Os pais que nem vai Por passar A gente Que errei E meu pai E meu primo O seu nome me ganha saudade Meu amor, não estou conseguindo aceitar Meu adeus Meu coração não aceita A dor do meu rei em ti Só me encorajou E o seu corpo me satisfaz Meu amor, não me faça Meu amor, não estou conseguindo aceitar Meu amor, não estou conseguindo aceitar Meu coração não aceita Meu amor, não estou conseguindo aceitar Meu amor, não estou conseguindo aceitar Meu amor de tudo Meu amor de tudo Eu não estou conseguindo Meus